Música Vamos lá galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade Como sempre eu faço aquele velho convite, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos Aqui a gente traz informação apurada para você que quer saber tudo sobre o Bahia Bom minha gente, no próximo dia 3 de dezembro vai ter a Assembleia Geral Extraordinária de Sócios do Bahia Vai ser a votação que dá o aval final para que o Grupo City assuma de vez a SAF do Bahia A compra de 90% da sociedade anônima do futebol e no momento as reuniões estão se intensificando cada vez mais Na última segunda-feira nas nossas redes sociais o Extracampo trouxe com exclusividade uma reunião Do Guilherme Berlintani, o vice-presidente Vitor Ferraz, com novos membros do City que estão chegando Tiveram ali uma conversa, o papo ali foi na base central A transição do comando do futebol, algumas orientações, algumas informações sobre o futebol do Bahia Grupo City que aos poucos está aí se ambientando, chegando na casa A gente sabe que a ligação entre as partes já é antiga, né? Até porque teve a questão, por exemplo, da presença do Cadu Santoro Que é representante do City nos vestiários Foi assim no jogo do acesso do Bahia Quando os atletas acompanharam um vídeo com incentivo de jogadores do Manchester City Ou seja, há uma ligação já bem forte nos bastidores do Grupo City O que falta realmente é a questão aí do sócio aprovar no dia 3 de dezembro Por enquanto, minha gente, está tudo guardado as sete chaves Sobre nomes de treinador, sobre jogadores que podem ser contratados Está tudo sendo bem guardado O objetivo do Grupo City é não causar nenhuma influência Na votação dos associados do próximo dia 3 de dezembro Por isso, pouca coisa aí está vazando As informações estão bem escassas Por conta desse mistério aí O Grupo City quer fazer a sua tática de se preservar Até a votação dos associados Lembrando que na próxima segunda-feira Os conselheiros do Bahia vão dar o aval final Sobre essa questão da proposta do Grupo City Os conselheiros vão emitir esse parecer E aí sim, depois, os associados vão poder emitir o seu voto Outra reunião que foi destaque aí nas últimas horas Informação que foi trazida pelo Matheus Barbaço Do canal Somais Bahia Aquele abraço para o querido Barbaço Ele que trouxe a informação de que o Fernandinho O ex-volante do Manchester City Estava presente nessas reuniões Pois é, eu confirmei essa informação O Fernandinho realmente esteve presente Ele está de férias aqui na Bahia E como é um jogador querido aí do Grupo City e tudo mais Ele foi convidado a participar das conversas A falar um pouquinho, até porque ele é um jogador brasileiro Conhece muito bem o Bahia E pode aí servir como uma ponte nessas conversas Sobre questão de uma possível contratação Não é algo ventilado no momento Até porque ele tem contrato com o Atlético Paranaense Até 2024 Mas, pelo que a gente soube, a conversa foi bem positiva O Fernandinho agregou bastante aí na conversa Até por ser um jogador brasileiro e tudo mais Então foi uma conversa, um papo bem positivo E não vai parar por aí Vão ter mais conversas Vão ter mais rodas aí de bate-papo Para que tudo seja entregue da melhor maneira possível E o Grupo City comece a fazer o seu trabalho Se a gente não tem nome sobre técnicos Nome sobre jogadores novos A gente pode falar sobre um que está com a renovação bem encaminhada O Lucas Mugni está aí já para acertar a sua renovação Ele foi um dos destaques do Bahia nessa Série B Ele já falou sobre isso, inclusive sobre esse interesse E as coisas estão bem positivas nesse sentido As conversas estão fluindo E muito em breve o Bahia pode anunciar essa renovação contratual O argentino que está no clube desde 2021 Caiu com o Bahia, voltou agora E criou essa identificação Jogou muito bem nessa parte da Série B E marcou o gol do acesso naquele jogo contra o CRB lá em Maceió Antes desse jogo, inclusive O Mugni falou sobre isso Sobre o interesse de renovar e tudo mais E como ele está feliz no Bahia E vamos relembrar isso agora Sinceramente o interesse Eu expressei porque eu sou muito feliz aqui Igual que você falou Eu decidi ficar quando o time caiu Porque eu estava sendo feliz Eu fiquei um pouquinho triste Eu queria ajudar o Bahia a subir Então eu estou sendo feliz Sinceramente agora esqueci um pouquinho disso E meu foco passou a ser esse acesso Sinceramente esses dias foi só pensar no acesso E depois disso a gente vai ver Mas eu acho que vai dar o melhor para todo mundo Tá aí minha gente Esse é o Lucas Mugni Falando sobre essa possível renovação de contrato Muito em breve vamos ter novidades sobre esse assunto Elenco Tricolor que se apresenta no próximo dia 12 de dezembro Já focado no Campeonato Baiano dia 11 de janeiro Às 19h15 Tem desafio contra a Juazeirense na Arena Fontenova É o começo da temporada 2023 Cercada de expectativas para o torcedor Tricolor É isso aí minha gente Até o próximo vídeo Tamo junto E aí E aí